Fala galera, beleza? Um dos jogos que mais se destacou na E3 de 2017 foi o Assassin's Creed Origin. A expectativa pra esse jogo é muito grande e como os fãs da série já estavam cansados da mesmice em todos os jogos, a Ubisoft decidiu tirar um ano a mais pra poder inovar a série. Eles disseram na sua apresentação que para comemorar o décimo aniversário do Assassin's Creed, eles decidiram voltar ao passado para nos mostrar como tudo começou. E pelo que a gente viu na E3, o jogo parece estar bem diferente e visualmente muito melhor. Eu acredito que com o passar do tempo, os fãs da série do Assassin's Creed aprenderam a manter as suas expectativas sobre controle. Essa não é a primeira vez que nós estamos ansiosos por um novo Assassin's Creed, mas eu estou confiante que esse jogo vai ser bem melhor do que o último. Isso é se a Ubisoft conseguir criar uma boa história para o jogo. Como o jogo vai ser baseado no Egito, eu acredito que eles tenham a faca e o queijo na mão. O Egito é um lugar de muito mistério e história, e se eles conseguirem trazer o antigo Egito à vida, esse pode ser o melhor Assassin's Creed já feito. Então, nesse vídeo nós vamos analisar o gameplay do jogo e vamos discutir um pouco todos os seus aspectos. Logo aqui no início desse gameplay, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos sons do ambiente, nos NPCs, nas atividades de cada NPC e na movimentação do cavalo. Então a gente vê que o mundo do jogo parece ser bem vibrante. Tem bastante NPCs no mundo, cada NPC está fazendo alguma atividade e o som do ambiente do jogo é bem detalhado. Isso é muito importante, porque esses detalhes do som do ambiente faz com que o mundo se sinta mais realista e também faz com que a gente se sinta dentro daquele mundo. A gente vê aqui que esse gameplay parece ser no início da campanha do jogo, porque o nosso personagem ainda está no nível 6, e quando ele está cavalgando pela cidadezinha, os NPCs reconhecem ele, inclusive um deles fala que a cidade nunca mais foi a mesma desde quando o nosso personagem saiu de lá. Então eu acredito que antes da gente começar a jogar com o nosso personagem, nós vamos saber um pouco mais do seu passado e da sua história. Essa cena aqui me lembra muito Watch Dogs 2, porque no Watch Dogs nós tínhamos o mesmo sistema, a gente podia usar o nosso drone para ver a posição dos inimigos e também planejar o nosso combate. Aqui a gente pode observar um pouco a movimentação do nosso personagem quando estiver a pé. Algumas reclamações que eu vi por aí é que muita gente não está satisfeita com a mecânica de escalação. O jogo ainda não está completo, então é bem possível que ainda tenha alguma mudança, mas eu acredito que o que a gente está vendo nesse gameplay é o que vai estar no produto final. Outro detalhe pequeno, mas muito importante, é a mudança do formato da sombra quando reflete no personagem. Essa parte foi a mais satisfatória desse gameplay, nós vamos poder atacar os inimigos no ar. Observa também os detalhes do reflexo da sombra. Esse sistema de camuflagem aqui é muito comum nos jogos hoje em dia. A gente vê claramente que o personagem está visível, mas no jogo ele está praticamente invisível. É claro que é só um jogo e o jogo não pode ser 100% realista, senão seria impossível de jogar. E nesse sistema novo que a Ubisoft implementou no jogo, a gente vai poder usar armamentos dos inimigos depois que a gente mata eles. Cada inimigo tem um grau de dificuldade diferente. Eu acho isso muito bom, porque dessa maneira se você matar um inimigo de um grau de dificuldade maior, você possivelmente vai poder pegar armamento melhor e também se você achar que o jogo está muito fácil, você pode sempre se desafiar e confrontar inimigos mais fortes. Agora a gente vê que o sistema RPG vai ser pesado nesse jogo. No Assassin's Creed Syndicate você aumentava o seu nível quando você completava algumas missões e atividades, mas agora você vai ganhar pontos cada vez que você matar inimigo. Você vai morrer, Medunamun. A gente vê claramente aqui que o sistema de combate está muito diferente dos jogos passados. Inclusive esse combate me lembra bastante o Witcher 3. Agora essa parte aqui é um pouco estranha. O nosso personagem manda uma flechada e guia até o seu inimigo. Eu não tenho a menor ideia como a Ubisoft vai poder justificar isso no jogo. Então é isso galera, essa é as minhas observações sobre esse gameplay. Muito obrigado por assistir mais um vídeo, a gente se vê no próximo. Até mais. delle Coltequinhas 4 5 6 5 5 6 5 5 Obrigado.